Você sabia que a produção de pimentão aqui no Brasil, lá na década de 70, era de mais ou menos 70 toneladas por hectare? Hoje esse número já saltou para 100 toneladas por hectare. Mas você sabe o porquê disso? Essa alta na produtividade só foi possível por causa do melhoramento genético das hortaliças. Em cada semente da sacata, por exemplo, está embarcada anos de pesquisa, campos de teste e resultados comprovados. Já o porta-enxerto pode trazer mais lucro para o produtor. Aí você gostou, né? O porta-enxerto dá mais lucro porque ele aumenta a produção. Então você tem um produtor que vai tirar maior produção na mesma área e ele dá um pacote de resistência e doença muito boa de solo. Então com isso o produtor vai utilizar muito menos defensivo, vai fazer uma produção muito mais saudável. E para você produtor que quer ver esses resultados de perto, mas também quer saber como usar os biológicos nas hortaliças, eu tenho um convite. A Sacata e a Biotrope vão realizar um dia de campo único. A Hort9 serão duas visitas de uma só, para você ganhar tempo durante a Horttech. E para fazer sua inscrição é bem fácil. É só acessar o site hort9.com.br. Então anota aí. De 18 a 21 de junho, durante a Horttech, só 15 minutinhos, venha conhecer a Hort9. Uma experiência em inovação no campo. Te espero. Tchau, tchau.